Alô amigos do Ponta Porã Informa, aquele abraço, e aí meninas, tudo bem? Nós estamos aqui no centro de Ponta Porã, aonde estamos acompanhando aqui o Espaço Ver Luz, né? O Espaço Ver Luz é onde nós vamos contar aqui com a Graziella Ferreira, ela é masoterapista, terapeuta floral, e discute, né? Vamos também a Jéssica Reis, tratamentos faciais, tratamentos corporais e fotodepinação, né? Vamos mostrar um pouco pra você, você que está aí em casa, você que está assistindo a nossa live, a nossa transmissão, vamos mostrar um pouco pra você da clínica, vamos apresentar aqui a clínica pra você. Então, quer saber mais da clínica? Olha aí, atenção, atenção, agora aqui vamos mostrar pra você a clínica, olha, o Espaço Ver Luz, então tá ali como eu disse pra você, e chegando aqui, olha, você vai ter esse local especial aqui, olha, já tem as menininhas aqui, alô meninas, dá um tchauzinho aqui pra mim, tudo bem com vocês, tudo bem? Como é que chama o seu ursinho? É um leão. Ah? É um leão. Ah, tá, é um leão, não é um ursinho, é um rei leão, né? Olha aí, pessoal, chegando aqui, você vai dar de cara com o round de entrada aqui, olha aqui, o round de entrada, tal, um local especial pra você, já tem um kit aqui, já tem outro ali, e aí, aí, vindo pra cá, você vai acordar com o round de entrada aqui, e aí, olha, mostrando pra você aqui o espaço do seu rosto. Então, temos aqui o consultório da Mariela, que é a Mariela Ferreira, olha aqui, olha, aqui é o consultório da Mariela, o consultório da Mariela, que é onde ela vai fazer os atendimentos dela, é aqui, olha, já especialmente preparado pra você, a galera que está assistindo a gente, vai mandando a sua pergunta, ou você pode mandar a sua pergunta, mostrar pra você saber, que é o consultório da Mariela. Vendo pra cá, nós temos aqui um espaço, vamos mais pra cá, temos aqui, tá o Lércio Aguilera, aí, Lércio, beleza, hein, meu irmão? Tem aqui um segundo consultório aqui, olha aqui, ó, aqui é o consultório da Graciela Ferreira, então, aqui é o espaço Ver Luz, vamos mostrar pra você um terceiro ambiente aqui, vamos lá, vem pra cá, temos mais um consultório aqui, aí, meninas, tudo bem? Dá um tchauzinho aqui, aí, meninas, tudo bem, menino? Ah, olá, menina, né, claro, aqui também o consultório da Jéssica Reis, A Jéssica Reis está aqui com a gente. E aí, Jéssica, tudo bem? Feliz com a inauguração desse novo espaço hoje aqui? Muito feliz, muito mesmo. Muito feliz por vocês estarem aqui. Tem vários procedimentos, vários tratamentos aqui e a gente espera vocês. Jéssica, me fala uma coisa, como é que é o seu atendimento aqui? A Jéssica era estética facial e corporal, né? Explica pra gente aí. Eu trabalho com fotodepilação, com grenagem fástica, outros tipos de massagem, limpeza de pele, tratamento de rejeito, crescimento de facial. E agora as pessoas que quiserem marcar com o seu horário, você tem que ser que fazia um ordenamento desse horário. É só entrar na nossa página do Instagram, tanto no Espaço Verda Luz, quanto no meu Jéssica Reis. Tem um link lá no WhatsApp E o agendamento é tudo por hora Seguindo os protocolos De segurança Esse era o meu questionamento Hoje, nesse período de pandemia As pessoas estão muito ansiosas E saírem para um atendimento E aqui vocês cumprem todos os protocolos Exatamente, é tudo por hora marcado Com espaçamento entre esses clientes Para a gente fazer a higienização do local Tudo certinho Legal, Jéssica, sucesso para você Obrigada pela atenção Obrigada a vocês Ok, vamos mostrar mais aqui para você Vamos fazer um presente aqui Na clínica Chegando aqui para você Para você que está por aqui O que mais que nós vamos Chegando aqui Cadê a nossa amiga A Mariela A Mariela vai vir aqui Nós estamos posicionando aqui Para conversar aqui com a Mariela Já estamos posicionando aqui Para conversar com a Mariela Mariela que vai estar falando Para a gente Um pouco mais Um pouco mais Do que vai estar acontecendo Aqui na clínica Olha aí Já vamos receber Vamos receber a Mariela Está aqui com a gente Já está chegando a Mariela Eu coloco o microfone aqui Por favor, Mariela Por favor, Mariela E aí, Mariela Fala para a gente aí Abrindo a clínica Como é que serviu a ideia De abrir essa clínica De abrir essa clínica aqui Mariela Então, a ideia começou Um almoço em família Uma tacada Que a gente imaginou E eu já tinha Uma formação de fisioterapeuta Mesmo fazendo medicina atualmente E a gente pensou Por que não juntar as duas irmãs Ser um projeto da família E daí a gente começou A dar início Literalmente desenhando Cada cantinho E a gente está inaugurando Esse local Quais são os tipos de atendimentos Que você vai estar fazendo Aqui na clínica Na sua parte A minha parte mesmo É fisioterapia Fisioterapia global E eu estou me especializando Em outras pós Onde eu vou ter a cultura Mais para frente A minha fisioterapia Ano que vem vai estar cheio De coisa nova Que legal, né? E os pacientes Que quiserem dar um horário Com você Para que eu acho Bastante gente Conhece o teu trabalho Mas quer saber Como é que é o funcionamento Da clínica E como é que deve fazer Mariela Então, a gente vai ter Um número aqui da clínica Mas pode ligar No meu pessoal também É bem acessível Tem no WhatsApp Tem no Instagram No Instagram em si No Face Então pode estar Marcando comigo Mas a gente tem a Isa Aqui que ajuda a gente Aqui na frente Que é a secretária Super simpática também Que vai estar auxiliando É, e é interessante Aqui a sua clínica Que é bem em frente A Graciela, né? Então Aqui na vida do Brasil As pessoas Fica bem fácil De se falar Onde que é, né? Ficou um lugar acessível Não tem como errar E aí o horário de atendimento Então, de 8 às 11 E da 1 até as 6 Às vezes se estende um pouquinho Às 7 Porque vai ficar assim Essa falta minha Vai ser a fisioterapia Que é a parte da reabilitação Prevenção De várias lesões De várias doenças Certo Depois tem a massoterapeuta Que é a Grazi Que é mais voltado Para os chakras Para a parte energética Para a massagem Com pedras quentes, né? Que serve também Como terapia E prevenção De alguma doença, né? Porque sempre o mental Está vinculado com o físico Certo E, mais no fundo A Jéssica Que ela está na parte Da estética, né? A parte do banho de lua A parte da celulite Então é um pouquinho de tudo A beleza E a saúde junto Que legal Então as mulheres Que quiserem Um lugar especial Bem localizado Bem no centro Ponto do Poder É só procurar vocês aqui Só vai encontrar Um pouquinho de tudo Legal, que legal Quero deixar você agradecer Por ter nos convidado Para vir participar Dessa sua inauguração Obrigada a vocês Alguma coisa a mais Se você queira falar Para a gente Por favor Só que vocês Venham conhecer Venham fazer uma avaliação Com a gente Né? Que daí Cada protocolo De tratamento É individual Para o paciente E a gente vai tirando As dúvidas junto Né? Sempre tendo esse feedback Com o paciente Legal Obrigado então Pela atenção Conversamos com a Mariela Aqui Vamos aqui Aguardar aqui Estamos aqui na clínica Amor Busca a Grazi Para nós Estamos aqui na clínica Conversando aqui Com o pessoal Falando dessa inauguração Esse lugar bacana Como a Dora colocou Aqui é um lugar Bastante aconchegante E você que está aí Assistindo a nossa live O nosso muito obrigado Saiba que é sempre Muito bom Está contando Com o seu apoio Está contando Com a sua audiência E você pode Mandar aí A sua pergunta Né? Você pode mandar A sua pergunta Pode perguntar O que você quiser Pode interagir com a gente Aqui nos canais Ponta por informa Tá bom? Nosso muito obrigado Mesmo a você Estamos aqui Acompanhando Esta inauguração Para você aqui Né? Nosso muito obrigado A sua audiência Olha aí A galera que está aqui O consultório aqui É especial Né? Vou mostrar um pouquinho Do consultório aqui Olha aí Temos ali Uma caveirinha ali Sabe que eu adoro caveira Né? Olha aí Temos aqui uma caveira Temos aqui Um lugar todo especial Todo preparado Para você aí Né? Todo preparado Para você Você que está aí Assistindo A nossa A nossa live aqui A live do Pondopor Informa, né? Então Vem para cá Venha fazer a sua avaliação Venha participar Neste momento especial Aqui No espaço Ver luz Né? Espaço Ver luz Bem aqui no centro De Pondoporã Bem aqui no centro De Pondoporã Bem-vindo ao Brasil Em frente a Graziella Aqui, né? Galera que está aí Bem em frente a Graziella Um lugar super agradável Super aconchegante Para você aqui Você é o nosso convidado Para vir conhecer Esse espaço aqui, né? Hoje nós estamos Aí Mostrando um pouco Do que acontece aqui Nesse espaço Para você aqui, né? Realmente Pondoporã Cada dia que passa Novos espaços Novas clínicas Que está sendo criadas Sempre procurando Oferecer o melhor Para a nossa comunidade Com profissionais Altamente qualificados, né? Profissionais Altamente qualificados Pondoporã Informa presente aqui Pondoporã Informa presente aqui Para você que está aí Na nossa audiência O nosso muitíssimo Obrigado, né? Olha aí Então você está convidado A conhecer o espaço Reluz aqui Tratamento estético Fotodepilação Fotoregredecimento Limpeza de pé Drenagem linfática, né? Galera que está aí Assistindo a gente aí, né? Pode vir aqui Vamos falar para você O contato aqui O 999884476 Aqui na Avenida Brasil Bem no centro Aqui da nossa cidade, né? Avenida Brasil Bem no centro Da nossa cidade É, para você que está aí Nossa, muito obrigado Mesmo, né? Muito obrigado mesmo Pela sua audiência Repetindo aí É o 67999884476 Avenida Brasil Bem no centro De Pontoporã Aqui, né? Então vem para cá Vem para cá Nós já vamos Nós já vamos conversar agora Com a Grazi, né? Muito bem Vamos por aí Vamos presente aqui Isso Vamos lá Vamos conversar E aí Grazi Boa tarde Prazer em receber você aqui Na nossa live Tudo bem com você? Boa tarde Prazer é todo meu E agora você Nós estamos aqui hoje Juntamente com toda a galera Presente aqui Acompanhando a inauguração Desse espaço Especial de vocês Fala um pouquinho Como que surgiu a ideia Desse espaço, Grazi Então Eu já faz cinco anos, né? Que eu trabalho Na área de massa terapeuta E comecei cedo A princípio no Ecap No espaço que o Thiago Ojeira Me ofereceu na época Depois eu trabalhei por dois anos No Espada Vital Spa E aí veio a ideia Do espaço Verluz Que veio esse nome Por conta Que eu quis homenagear A minha tia A finada irmã do meu pai Ela chama Vera Lúcia E também A minha prima Que é filha dela Tem um ateliê Na França Se eu não me falho a memória Que chama Ateliê Verluz Também E ela trabalha Com Aquarela Que era Uma das artes Que a minha tia Fazia também E os meus primos Tem uma De sementes Uma empreiteira Também chama Verluz E eu achei Interessante o nome Também Por a Forma Da forma De eu ver Uma luz Diferente Das pessoas Então Veio A segunda Sugestão De ser também Do espaço Verluz E a terceira Que Verluz Ela tem Todo o trabalho Na massoterapia Tanto na estética E também Na área de reabilitação Que é na área De fisioterapia Que a minha irmã Também trabalha Então Eu achei Assim Que era a hora De a gente ter O nosso próprio espaço E oferecer Para o público Aqui de Ponta Porã Muito legal Mesmo E também Pelo que a gente Conhece Você é uma pessoa Batalhadora Que corre atrás Isso aqui também É a realização De um sonho Agora você tem O seu próprio espaço Sim Isso também É um esforço Assim Porque É pequeno Que a gente Chega no grande Nas grandes conquistas Então a sementinha Foi plantada Ali Desde a época Do Ecape Aí depois Foi na Vitale E agora O espaço Verluz As pessoas Que quiserem Como é que Como é que vai ser O seu horário De atendimento Como é que você Vai receber Os seus clientes Aqui nesse espaço É no período Da manhã E da tarde Né Pode estar ligando É no meu celular Mesmo No 999-884-476 Ou por mensagem De WhatsApp É E Das 8 às 11 E da 11 às 6 Nesse período Que você Já prestou serviço Em outros locais Você Como é que Como é que foi Que você está Conseguindo Se realizar Na profissão As coisas estão Acontecendo Daquele jeito Que você imaginava Está sendo legal Sim Para mim É muito gratificante Para mim Não tem Preço Assim Eu É muito gratificante Você ver Quando o seu paciente É Chega naquele Naquela meta Que você deseja É Lógico Que a gente Pega Todos os tipos De pacientes E do mais fácil Ao mais difícil E eu te confesso Que eu gosto Das causas Mais difíceis Já peguei Gente Com Adolescentes Com tentativa De suicídio E por graças De Deus Não ter conseguido Mas com o tratamento Que a gente faz Com a terapia de forais A gente consegue Dar uma qualidade Muito melhor De vida Para essas pessoas Por exemplo Ah Existe floral Que vai fazer A pessoa Não ter Mais depressão Que é um clássico Não Não existe Nas farmácias A gente vê Muito isso Que tem Floral Para depressão Não existe Isso Aqui A gente Nós Terapeutas Nós tratamos O que leva Você a ter A depressão Né Então a gente Trata a causa E não O problema Do paciente Somente O problema A gente trabalha O problema E a causa Então a gente Consegue dar Uma qualidade Muito melhor De vida Para os nossos pacientes Que legal né Agora nós estamos Vivendo esse momento Difícil aí De pandemia Grazi E as pessoas Logo depois Que saem Que pegam O covid Elas necessitam De uns tipos De tratamento Você oferece Algum tratamento Pós-covid Isso aí Tem incluído Nos tratamentos Como é que está isso aí Com certeza A gente tem sim A gente tem O durante O covid Né Porque durante O covid O que mais A gente tem medo É do que De morrer É verdade Né Então a gente Trata Essa parte Do medo E depois sim Inclusive Eu estou vivendo Né A perca Hoje faz 15 dias Que meu pai faleceu Então a gente Trata Ai a gente Vai ficar feliz O floral Não Mas a gente Consegue Até um equilíbrio De emoções Né É uma coisa Que faz bem Para a gente Assim A gente Ter um alto controle De tomar decisões De De agir De reagir Então Ele é Muito eficaz Para tratar As nossas emoções Para você ter uma noção A gente tem Tipo Mais de 200 Tipos de emoções Isso no lado positivo No lado negativo E de repente A gente Classifica Hoje A gente classifica Uns 4 ou 5 Tanto negativo Como positivo Só que não existe Só isso E a gente Trata com animais Também A gente tem Tratamento Terapêutico Com animaizinho Também Principalmente Com animaizinhos Esses de Que sofreram Maus tratos Algo Assim Parecido É Eu Trato Meus filhotinhos De cachorro Agora que nem Eu estou entregando Está na hora De entregar Meus filhotes Eu trato Com floral De desapego Tanto da mãe Para os filhotes Como dos filhotes Para a mãe Para a hora Que os filhotes Foram para a casa nova Eles não ter Eles não ter Trauma De De não Sentir Para Sentir Falta Da Mãezinha Dele Que é Do cachorro Então a gente Tem todo aquele Processo Quando eu vou Desmamar Eu já trato Tudo com floral Legal Olha o vereador Edvaldo Matos Está mandando A mensagem Parabenizando Você pela inauguração Do estabelecimento Desejando sucesso Obrigada Nós queremos Agradecer Por nos receber As pessoas Que quiserem Conhecer a clínica Ela fica Aqui no centro De Ponta Porá Aqui na Marechal Floriano 2690 Bem no centro O telefone É 679 9988 4476 Todo mundo Está convidado Deixar agora Para suas considerações Deixar mais alguma coisa Mais que você queira Falar para as pessoas Que estão nos assistindo Por favor Então eu Assim eu só tenho A agradecer Mesmo a Deus Né Por estar dando Força E essa grande Oportunidade Tenho muita Gratidão mesmo E também Pelo meu pai Que foi um Que plantou A semente aqui E hoje A gente está aqui Colhendo fruto É Até hoje Assim Quando eu voltei Assim De Campo Grande Para mim Foi muito difícil Porque quando eu Entrava Que ele já estava Atrás de mim Porque ele estava Vendo para mim As partes Burocráticas Da clínica Então Hoje mais do que nunca Assim É com muita emoção Assim que eu falo Assim que De hoje em diante É por ele E por ele E por ele Que Eu quero que Trabalhar E E fazer tudo de bom O legado Que ele deixou Para mim Que é o amor E fazer tudo Com muita Clareza Com muita Responsabilidade Tá ok Então Muito obrigado Pelo carinho Agradecer A graça Por toda a galera Da clínica Aqui E dessa maneira Nós vamos Encerrando a nossa live Aqui Tivemos aqui Na clínica Veloso Um lugar bacana Aqui no Centro.porã E você Está convidado Para vir conhecer Esse novo espaço Aqui Falou galera Um grande abraço Um grande abraço